Fala galera, beleza? Eu sou o Leo Farias, sejam bem-vindos mais uma vez ao Clube Tips. Vamos lá galera, hoje mais um vídeo da nossa série aqui, vídeo sobre o mercado de escanteios. A gente vai aqui trazer para você um conteúdo bastante didático, um conteúdo bastante significativo em relação ao seu aprendizado, principalmente para você que tem interesse em trabalhar o mercado de cantos. Vamos lá galera, hoje eu vou falar aqui de uma técnica, uma técnica que eu uso, não sempre, mas como eu gosto de trabalhar também ao vivo no mercado de escanteios, eu trabalho tanto ao vivo como pré-live. Então assim, eu sempre estou buscando algo, sempre estou estudando, tentando validar algum método, e hoje o método, a estratégia, uma das estratégias que eu uso é o mercado, é a técnica e a estratégia de Over 4 Asiático, HT. O que é isso galera? Vamos lá, o mercado asiático, o que significa? Over 4, quando você vê isso, você já sabe, tem que sair 5 cantos para você ganhar. HT, quer dizer Half Time, ou seja, 4, mais de 4 cantos no primeiro tempo, ou seja, 5. Como é asiático, tem a opção de devolver, tá? Como é asiático, tem a opção de devolver. Se sair 4, exatamente 4 no primeiro tempo, você tem o seu investimento devolvido, você só perde se sair apenas 3. E você vai aprender nesse vídeo como identificar se vai sair pelo menos 4 escanteios em um primeiro tempo. Seguindo aqui os critérios que eu vou utilizar. Não é receita de bolo galera, são alguns dos critérios que eu uso para trabalhar essa estratégia. Beleza? Vamos lá. Galera, não foi planejado, não foi nada assim, pô, eu vou gravar esse vídeo e nós vamos trabalhar hoje nessa estratégia. Observem aqui do lado que ontem a única entrada que nós fizemos no nosso grupo de cantos, no dia, foi justamente no mercado over 4 cantos asiáticos, HT, no jogo do São Paulo, São Paulo e Bahia. Apesar de não gostar de trabalhar em jogos de Copa, né, por quê? Porque são jogos um tanto quanto complicados, as equipes mudam de postura, eu trabalhei nesse jogo porque conheço muito bem as equipes. São equipes que eu trabalho desde o início do ano. Então, eu deixei de lado esse receio de trabalhar em Copas, tá, nesse jogo, por conta do meu conhecimento das equipes. E a minha leitura de jogo me possibilitou fazer essa entrada. Muito boa. Como que funciona? Alguns critérios que a gente tem que ter. Primeiro, o ideal é jogo de pontos corridos, tá? Esse jogo aqui foi de Copa, mas é o que eu falei. O ideal é jogo de pontos corridos. Principalmente pra você iniciante. Pra trabalhar em jogo de Copa, já precisa um time a mais de investidor, tá? Então optem por jogos de pontos corridos, que é mais fácil analisar, beleza? Vamos aqui pra tela do meu computador? Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Então, o primeiro critério é um jogo com tendência a sair 10 escanteios, beleza? Pra trabalhar essa estratégia. Um jogo com tendência a sair 10 escanteios. Esse é o primeiro critério, tá? E vamos separar aqui. Vamos colocar aqui na... Esse é o site da Windrawin, tá? Vou colocar aqui no campeonato francês. Vou pegar um jogo aqui como exemplo. Apenas exemplo. Não significa que esse jogo é o ideal. Tranquilo? Vou pegar aqui. Pronto. PSG, que já é campeão. Então não tem tanta motivação. É importante que vocês fiquem ligados nisso. Então, PSG e Reims. Na verdade, é Reims e PSG. O PSG joga lá. Vamos lá. Primeiro critério, como eu falei. Identificar a linha dos cantos dessa partida. E como que a gente identifica isso? A gente tem o PSG com 10,3. Então você coloca aqui, ó. 10,3. Mais o Reims, que tem 9,8 de média. Mais 9,8 de média. A gente tem aí 20,1. Dividido por 2, que é casa e fora. A gente tem a média aí, ó. 10. Então a gente achou a linha desse jogo. A linha pra esse jogo é 10. Exatos 10 cantos. O possível pra esse jogo, estatisticamente falando, são 10 cantos. Fazendo isso, beleza. A gente já identificou aqui a nossa linha. A nossa linha pra esse jogo. Então a linha de cantos pra esse jogo é 10, tá? Aí cumpriu o nosso critério. E o segundo critério, observar se a casa está de acordo. Vamos dar uma olhada? Vamos ver o que a casa acha pra esse jogo aqui, ó. 10,2,6,5. Colocar aqui PSG. Isso aqui não é regra. Mas geralmente as casas... Olha aqui, ó. PSG. Colocar aqui no mercado de escanteios. Geralmente as casas colocam o que elas acham, a linha desse jogo, geralmente na primeira linha de apostas, tá? Olha só. Ó, mais de 10. Então a gente acertou na linha desse jogo. Isso aqui é uma sacada muito boa pra vocês. As casas geralmente colocam a linha aqui, ó. E observem que elas tiram a linha do jogo dos cantos alternativos, ó. Ó, 8, 9 e já passa pro 11. Beleza? Essa é uma sacada muito boa. Anotem. Beleza? Anotem. E o terceiro critério, mais um critério que eu uso, é se são times acima da média da liga. A gente pode ver que o PSG é o mais over e o Reims é o quarto mais over cantos. E eles estão, sim, acima da média da liga, que é uma média de 9,51. E o último critério é dividir a linha de cantos totais do jogo pelo primeiro e segundo tempo. A gente sabe que a gente sabe que a linha de cantos do jogo é 10,5 e a gente divide por 2, que é o primeiro e segundo tempo. Então, a gente tem aí um número que pode sair no primeiro tempo de escanteios 5,025. Então, tem valor o over 4,4, que nesse momento está pagando, ó, não está aberto, está no 4,5. Nesse caso, o que é o ideal você fazer? É, esperar o mercado 4 asiático, HT, abrir. Primeiro tempo, escanteios asiáticos. Tem que esperar ele descer para o 4, beleza? Então, é isso, galera. Tem que esperar ele descer para o 4, tenta pegar um odd sempre acima de 2, que fica elas por elas ali, cobrindo um red, ali, encobre um red. Então, é isso, pessoal. Análise simples, alguns dos critérios que eu uso, como eu falei, não é receita de bolo. Passei aqui nessa estratégia alguns critérios que eu uso para que vocês melhorem aí os seus investimentos no mercado de escanteios, beleza? É isso aí. Ah, detalhe, isso aqui, o ideal é que você trabalhe ao vivo, tá? É isso aí. Valeu, tamo junto, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Clube Tips, são os clubes, não mais. Valeu.